da sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater as alterações de conteúdo trazido pelos projetos de lei complementar número 79 de 2018 e 52 de 2021, no tocante à estrutura organizativa da Defensoria Pública, bem como a necessidade da criação de ouvidoria externa vinculada à Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. A presidência informa o recebimento do ofício do senhor coronel da Polícia Militar Rodrigo Souza Rodrigues, comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 8.147 de 2021, publicado no Diário do Legislativo de 1º de julho de 2021. Passa-se a terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater as alterações trazidas pelos projetos de lei complementar 79 de 2018 e 52 de 2021, no tocante à estrutura organizativa da Defensoria Pública, bem como a necessidade da criação da ouvidoria externa vinculada à Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. A presidência registra e agradece a presença das seguintes convidadas e convidados conosco aqui virtualmente. Samir Carvalho Moisés, subsecretário da Subsecretaria de Articulação Institucional da Secretaria de Estado de Governo, representando aqui o secretário de Estado de Governo, Igor Eto. Samir, muito obrigada pela presença aqui conosco. Ana Cláudia da Silva Alexandre, defensora pública, representante do Coletivo de Mulheres Defensoras Públicas de Minas Gerais, defensoria especializada em direitos humanos, coletivos e socioambientais. Ana Cláudia, muito obrigada por estar conosco. Fernando Marteleto, presidente da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos de Minas Gerais, que está aqui conosco presencialmente, a quem agradeço a gentileza da presença. William Fernandes, presidente do Colégio Nacional de Ouvidores e é ouvidor-geral da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Robson Sávios Reis, presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos e também professor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Robson, muito obrigada pela presença. Também William, muito obrigada por estar conosco. Vinícius Alves Barreto, articulador do Fórum Justiça e pesquisador da Universidade de Otaua. Freijo Vander, coordenador da Coordenação da Comissão Pastoral da Terra de Minas Gerais. Maria do Rosário de Oliveira Carneiro, advogada, representante da Rede Nacional de Advogados Populares. Freijo Vander, Vinícius Maria do Rosário, bem-vindos aqui conosco também. Tobias Morato, membro da Coordenação da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia em Minas Gerais e da Associação dos Advogados Públicos. Tiago Alves, integrante da Coordenação Estadual do Movimento dos Atingidos por Barragem. Obrigada, Tiago, pela presença. E Maria do Rosário também. Nicolás Macedo, subdefensor público da Defensoria Pública de Minas Gerais. Indira Xavier, da Coordenação do Olga Benaro e militante do MLB. Bem-vindas também, muito obrigada pela presença. Nós ainda convidamos o nosso defensor público-geral do Estado, que enviou uma correspondência aqui à comissão, encaminhada na tarde de hoje. O relator do procedimento sobre ouvidoria externa da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e defensor público, Heitor Teixeira. A presidente da Associação Nacional de Defensores e Defensoras Públicos, Ivana Riccardi. E Poliana Souza, também militante do Movimento de Lutas nos Bairros, Vilas e Favelas e do Movimento de Mulheres Olga Benaro. Sejam todos, então, muito bem-vindos. A quem agradeço muito a presença. Eu sou autora do requerimento que deu origem a essa audiência, exatamente pelo compromisso de um debate sempre público e com a sociedade sobre projetos de lei que são de interesse da sociedade. A forma que a gente tem de fazer a escuta da população nos processos legislativos é por meio de audiência pública. Então, quero agradecer. e, notadamente, a luta para que nós tenhamos o debate aqui em Minas Gerais da ouvidoria externa vinculada à Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Então, eu imediatamente já vou passar para os nossos convidados e convidadas, já com o compromisso de apresentar uma emenda ao projeto de lei complementar correspondente para a criação ou a indicação da criação da ouvidoria externa e demais questões que, no decorrer dessa audiência, forem importantes no que se refere aos projetos de lei. No que se refere a outras questões de encaminhamento, nós poderemos fazê-la por meio de requerimento a ser apresentado nesta comissão e também na Comissão de Direitos Humanos, que também é uma comissão muito pertinente ao debate que nós estamos fazendo aqui nessa comissão. Eu quero convidar, então, para dar início aos nossos debates a Maria do Rosário, que é advogada e representante da Rede Nacional de Advogados Populares. Quero agradecê-la pela presença, parabenizar pelo trabalho da Rede Nacional de Advogados Populares, que é um trabalho importantíssimo para todos nós, e com a senhora a palavra para as suas considerações. Boa tarde, deputada Beatriz Serqueira, na pessoa de quem eu cumprimento todo mundo que está presente nessa reunião, e agradeço pela oportunidade de estarmos aqui nesse debate, nessa tarde de junho, de julho, e dizer da importância desse debate, porque nós estamos falando de acesso à justiça, de democratização do sistema de justiça, de superação de uma omissão legislativa. Nós temos a previsão legal, constitucional, de criação da ouvidoria externa em Minas Gerais. Minas Gerais está atrás de vários estados, inclusive estados do Nordeste, que a gente sabe da dificuldade maior no que se refere à questão orçamentária. e ainda não temos essa ouvidoria, que é pela legislação estadual, a lei orgânica da Defensoria de Minas, um órgão auxiliar de administração, que aí está pareado, vamos dizer assim, com a Escola Superior da Defensoria Pública. Então, é fundamental, nós temos problemas muito graves no Estado de Minas, desde as questões de mineração, de população e situação de rua, catadores de materiais encicláveis, as questões agrárias, os conflitos do campo e da cidade, as questões de moradia, e todas essas questões desembocam dentro da Defensoria. Nós temos pouquíssimos defensores aí, destacados para as questões coletivas, no Estado como um todo. E o exemplo que a gente tem acompanhado, enquanto Rede Nacional de Advogadas e Advogados Populares, nos Estados que implementaram a ouvidoria externa, é de que as Defensorias Públicas se fortalecem muito com a participação popular, com a participação dos coletivos, dos movimentos e das organizações. A RENAP está nessa batalha e nessa luta com várias organizações. Eu estava aqui retomando os distintos documentos que já escrevemos, as tentativas de diálogo com a sociedade, com a própria Defensoria, para a implantação da ouvidoria externa. E vi aqui que nós, em 2018, apresentamos um manifesto requerendo a implantação da ouvidoria com 40 organizações e movimentos assinando com a RENAP. Agora, em junho, recentemente, fizemos mais duas atividades fortes pela implantação da ouvidoria, que foi um seminário e uma roda de conversa. E esse manifesto já está com mais de 80 organizações e movimentos fortes do Estado, representando as diversas categorias dos coletivos de luta por direitos, requerendo a implantação dessa ouvidoria. A gente entende que a ouvidoria, assim como a Defensoria Pública como um todo, é um direito fundamental, e direito fundamental é de aplicação imediata. O último requerimento, manifestos que nós apresentamos para o Defensor Público Geral, doutor Gério, a gente teve um retorno de que o processo interno de construção da lista tripse, da eleição do ouvidor, já foi apresentado pelo relator, doutor Heitor Baldez, uma proposta, inclusive nós recebemos essa proposta, mas que no que se refere à criação do cargo do ouvidor, que é a única coisa que falta, porque a legislação mineira já tem isso garantido, encontra óbvice na Lei 173 de 2020, que é o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus. A gente faz uma leitura de que, apesar de que essa lei impede a criação de novos cargos, no nosso entendimento, esse cargo já tem uma previsão legal, ele precisa ser regulamentado, e nós estamos falando aqui de um direito de aplicação imediata. Então, merece uma avaliação, mas precisa disso, desse argumento, e também, considerando que essa lei, a vigência dela é só até 31 de dezembro, nada nos impede de já iniciar esse processo, que a gente sabe que esse projeto de lei já pode ser apresentado ou a emenda, a lei que está tramitando na Assembleia, com a criação do cargo, e até nós já estamos faltando praticamente quatro, cinco meses para o final do ano, e essa lei 173 deixar, vamos dizer, de existir. Então, nós entendemos que é necessário dar passos concretos à população. Espera por isso, a gente república, porque a gente entende que é mais um passo concreto rumo à implementação dessa ouvidoria externa. Os exemplos que a gente tem dos 14 estados que já implementaram são exemplos de fortalecimento, e eu queria destacar muito aqui, a gente sabe que pode ter defensoras que se opõem à criação da ouvidoria, às vezes até entendendo que será um monitoramento, uma espécie de corrigidoria, e é muito pelo contrário, uma ouvidoria externa, com a participação da população, no sistema de justiça, a gente entende que essa instituição vai se fortalecer mais ainda, e a gente precisa de uma defensoria forte, porque as injustiças no Estado, a dificuldade de acesso à justiça, aos direitos, à violação de direitos, é algo muito forte. Então, um tempo de retrocesso, a gente precisa falar, sim, de implementação da ouvidoria externa no Estado de Minas Gerais, e é por isso que nós estamos aqui. a RENAP se coloca uma vez mais à disposição para seguir construindo esse processo com todas as organizações e movimentos que vêm somando conosco desde 2017, 2018. É muito bom saber também que o número de defensoras e defensores públicos que vão se aliando às organizações e movimentos aumenta, cresce. Hoje nós temos muito mais pessoas que entendem a ouvidoria como algo importante, fundamental para o fortalecimento da instituição, mas, sobretudo, para o acesso à justiça e à defesa de direitos da população com a qual a gente trabalha. Então, a princípio, é isso e me coloco à disposição caso seja necessário alguma pergunta, algum outro complemento. Maria do Rosário, muito obrigada pela contribuição e, mais uma vez, recebo nosso reconhecimento pelo importante trabalho da Rede Nacional de Advogados Populares. eu passo agora para as considerações do Tobias Morato Teixeira, que é membro da Coordenação da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia em Minas Gerais e da Associação de Advogados Públicos. Tobias, muito bem-vindo. Você é a palavra. Boa tarde, deputada Beatriz Riqueira, excelentíssima dos deputados, excelentíssimos com os deputados da Comissão de Administração Pública e dos demais participantes também dessa audiência pública. de início, agradeço em nome da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a BJD, por meio do seu núcleo de Minas Gerais e da Associação das Advogadas e Advogados Públicos pela Democracia, a PD, pelo convite para participar dessa audiência pública. A Defensoria Pública, essa importante função essencial à justiça com assento constitucional, notadamente no artigo 134 da Constituição Federal, tem a nobre missão de ser expressão e instrumento do regime democrático, de maneira que a criação de uma ouvidoria externa nada mais é do que dar efetividade. Acho que a gente teve um problema de conexão com o Tobias, enquanto ele retorna eu quero registrar a presença da nossa vice-presidenta da Comissão de Direitos Humanos aqui da Assembleia Legislativa, deputada Leininha, meu colega de bancada, que presidiu a Comissão de Direitos Humanos em 2019 e 2020. Deputada Leininha, quando a senhora quiser fazer uso da palavra, só nos solicitar aqui, sei que essa é uma pauta que V. Exª trabalha com muita determinação, junto ao seu trabalho parlamentar e também junto aos trabalhos da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Nós vamos passar para as considerações da Indira, Xavier, até o retorno. Oi, Leininha. Seu áudio está fechado. Obrigada, deputada Beatriz Sergueira. Eu queria agradecer a manifestação aí, a referência ao nosso trabalho. Eu queria cumprimentar todos e todas, a pessoa da Rosário que acabou de falar, parceira e companheira. eu sei que aqui há muitos, há muitos defensores, estou vendo o Sávio, o Freixo Vandegrand, muitos que estão aí nessa luta da criação da ouvidoria externa, que é realmente uma ferramenta importante para que a gente continue protegendo os mais pobres, cuidando dos empobrecidos, que têm os seus direitos violados. eu só queria agradecer, eu vou acompanhar a audiência e queria propor que os encaminhamentos a gente pudesse também assinar juntas, para que a gente possa concretizar, viabilizar essa importante ferramenta do Estado de Minas Gerais para que a gente possa cada vez mais ser esse Estado garantidor de direitos das populações empobrecidas. É isso, muito obrigada, uma saudação e um abraço afetuoso. Muito obrigada, Leninha. de fato, tem pautas que são de muitas pessoas, mas se a gente não tiver lideranças, as pautas não avançam e Vossa Excelência é uma importante liderança nessa pauta que nós estamos debatendo aqui na Comissão de Administração Pública e passo então para as considerações da Indira. Indira, seja bem-vinda. Indira, que é da coordenação do Olga Benário e também é militante do MLB, aproveitando o MLB, que é do Movimento de Luta nos bairros, vilas e favelas. Aproveitando, Indira, parabenizar o Movimento do Olga Benário e o MLB pelo importante trabalho aqui no nosso estado. Com você a palavra. Obrigada, deputada. Queria saudar a todos e a todas na presença da deputada. Vocês estão me ouvindo, né? Sim. Pronto. Dizer que a Poliana Souza, que é a coordenadora estadual e nacional do MLB, não vai conseguir entrar na audiência porque ela está cuidando de uma questão de saúde, mas dizer que eu estou aqui representando o Movimento de Mulheres do Olga Benário, que coordena a Casa de Referência da Mulher Tina Martins, que presta um trabalho fundamental no apoio a Mulheres Vítimas de Violência e também representando o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, exatamente porque a gente sabe que é nessas ocupações, nas periferias, que uma grande parcela das mulheres se colocam nessa luta pela garantia de direitos, de direitos essenciais e fundamentais que são negados, infelizmente, cotidianamente, e dizer da nossa alegria de estar aqui participando dessa audiência, exatamente porque a gente sabe da importância de garantia à ouvidoria externa, exatamente para poder auxiliar a Defensoria Pública na garantia dos direitos, enfim, para que não se cometam mais violações de direitos, que não sigam se cometendo injustiças, como a gente vem presenciando, infelizmente, nesse momento da pandemia, com os despejos, com a falta de acesso de vários setores da sociedade a vários direitos essenciais e que a gente sabe que tendo instrumentos e equipamentos como esse possibilitam que os direitos possam ser assegurados, né? E a Rosário até colocou aqui, saudar também, Rosário, sobre esse avanço que a gente tem em relação aos estados do Nordeste, eu estava me lembrando, eu sou do Nordeste, que nós, enquanto MLB e Olga, integramos a ouvidoria externa do Ceará, do Estado do Ceará, e faz, assim, pelo menos uns nove anos, e quando eu recebi o convite, eu falei, ah, eu acho que é aquela ouvidoria que acontecia, que foi muito importante, fundamental, para assegurar vários direitos, né, da população, de Fortaleza, enfim, de outras cidades que a gente tem a oportunidade de participar e de integrar, então, de fato, é mais que o gente necessário, como foi ressaltado aqui pela Rosário, enfim, pela fala da própria deputada, nessa cidade da gente colocar em pauta, né, e se está previsto para a próxima semana, que a gente possa fazer os ajustes necessários para que seja implementado o mais rápido possível, porque a gente não pode permitir mais que despejos violentos, truculentos, como aconteceu, né, conosco, que ocasionou, né, no tiro que a Gabriela tomou na boca, enfim, mas como outros, né, que outros que vão falar aqui depois de mim podem citar, mas que a gente possa ter, de fato, um instrumento que auxilie, que acessore, que dê força à defensoria, porque, de fato, os defensores são poucos, como foi dito, e estão envolvidos numa série de litígios, enfim, de mitigações que têm a ver com a falta da garantia de direitos, então, nesse sentido, a gente fica muito feliz, né, e também se coloca à disposição para o que for necessário para que a gente possa garantir e assegurar que esse instrumento, né, esteja o mais rápido possível a serviço do povo de Minas Gerais, que possa o mais rápido possível estar a serviço das lutas sociais para que a gente possa garantir, de fato, que não haja mais violação de direitos e que as injustiças não sigam acontecendo, porque a gente está num momento muito delicado do nosso país e a gente precisa ter mais instrumentos de garantia de direitos e não menos instrumentos de garantia de direitos, então, nesse sentido, registrar aqui a nossa alegria do movimento de mulheres ao gabinário e do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas e dizer que essa casa, que essa comissão pode contar conosco para o que for necessário para que a gente possa implementar o mais rápido possível a ouvidoria externa. Agradecer. Obrigada, Indira. Eu passo para as considerações retornando, né, para o Tobias, para que ele dê continuidade à sua intervenção, às suas contribuições aqui no debate. Tobias, com você. Boa tarde, novamente, peço desculpas aí, tive que fazer a minha conexão com a consequência dessa vila digital, né? Bom, retomando aqui em nome da PJD e da APD, gostaria também de identificar um dado relevante para este debate, que é, após mais de uma década da lei complementar, em 3.2 de 2009, determinou a implementação de ouvidorias externas. Tobias, me perdoe, eu vou precisar interrompê-lo para te pedir se é possível que você talvez coloque um fone, porque o seu som está muito baixo e a gente não está conseguindo, inclusive, retransmitir aqui na TV Assembleia, porque ele, de fato, está muito baixo. Você consegue providenciar para a gente? Sim, me dá. Se possível, colocar, então, na próxima fala... Ok, a gente escuta outro convidado enquanto a gente resolve agora um problema do áudio. Eu, seguindo aqui a nossa ordem, então, nós vamos convidar agora o Robson, o Robson Sávio, que é presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos. Robson, é um grande prazer encontrá-lo, mesmo que virtualmente, que é o que nos é possível nesse momento, parabenizá-lo pelo trabalho, parabenizar pelo trabalho e a importância do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos. Acompanhe o trabalho do Conselho e o seu trabalho. Então, é um prazer tê-lo aqui conosco. Eu te passo para as suas considerações. Apesar da deputada Beatriz, é uma alegria estar presente nessa audiência sob a coordenação de Vossa Excelência. Da mesma forma, acompanho a sua atuação nesta Casa Legislativa com muito prazer. Uma deputada que honra todos nós mineiros com uma atuação guerreira e atuante. No seu lugar de servidora pública, professora, mulher, em várias frentes. Então, receba também os meus cumprimentos. Extensivo também a deputada Leninha, que está presente aqui, na nossa sala virtual. As demais companheiras e companheiros que fazem parte nesse momento. Quero cumprimentar a Ana Cláudia, cumprimentar o Tobias, cumprimentar os demais, a Maria do Fusário, o Freijo Wander, que é a Maria do Fusário que me antecedeu. E como o tempo é curto, deputada Bia e deputada Leninha, eu gostaria de pedir atenção de Vossas Excelências para duas questões em relação ao tema que está em debate aqui. É claro que eu sei que o debate nosso principal é sobre a questão da ouvidoria externa ligada à Defensoria Pública. Obviamente que nós do Conselho somos totalmente favoráveis a esse instrumento. É preciso anotar, deputada, que o Conselho com a NET recebe uma grande quantidade de denúncias de violações de direitos humanos no Estado e boa parte dessas denúncias são devidamente apuradas e acompanhadas porque nós temos excelentes parceiros no Ministério Público, mais também na ouvidoria na defensoria pública entre outras instituições. Então, todas aquelas iniciativas que tenham como fundamento aperfeiçoar o trabalho da ouvidoria da defensoria pública me desculpe, aperfeiçoar o trabalho da defensoria pública fazê-lo ainda mais transparente com mais incidência da sociedade civil principalmente para aqueles estratos que mais precisam tem todo o nosso apoio e eu tenho uma nova experiência em assessoria de ouvidorias no Brasil porque durante muito tempo eu fui um daqueles que quando trabalhei nessa casa ajudei na redação do projeto de lei que redundou na criação de duas ouvidorias a ouvidoria de polícia e a ouvidoria ambiental e depois durante muito tempo assessorei o Fórum Nacional de Ouvidores de Polícia e a ouvidoria de Minas Gerais eu conheço a importância desse tipo de agência então todo o nosso apoio mas deputada Bia se me permite assim deputada Leninha nós estamos no momento que a Assembleia está analisando os PLC 52 de 21 e 79 de 18 ambos que tem a ver então com a questão da defensoria pública e eu queria aqui fazer uma manifestação eu te diria a atenção das senhoras deputadas também e nesse sentido também da deputada Leninha que é vice-presidenta da nossa comissão de direitos humanos porque nessas mesmas alterações deputada Bia me consta de uma iniciativa no sentido de se tentar criar um núcleo dentro da defensoria pública que pode vir digamos assim a corroborar com forças policiais de Minas Gerais tendo em vista aquela lei federal 13.964 do tal pacote anticrime que tem a ver inclusive com o uso letal de força pelas organizações policiais então veja bem eu queria aqui chamar rapidamente atenção porque ambos os PLCs tratam de uma reconfiguração da defensoria pública e é muito interessante esse processo de ampliação autonomia inclusive autonomia financeira administrativa da defensoria mas eu tenho um longo tempo de estudo sobre as agências do sistema de justiça criminal deputada Bia e deputada Leninha e o que eu vejo é que é uma espécie de mimetismo entre as agências que formam esse sistema e mais do que isso são instituições que elas vão crescendo muito vão se tornando muito poderosas e em certa medida num determinado momento as questões corporativas elas acabam às vezes até sobressaindo as pautas que ensejaram a criação desses órgãos a tal medida que você tem instituições muito fortes mas com um nível de autonomia tão grande que o corporativismo passa muitas vezes a dirigir essas próprias instituições então nesse nesse sentido deputada Bia por um lado se é muito interessante essa ideia da ouvidoria por outro me preocupa que também dentro desse bojo desses dois projetos haja tentativa de criação de um núcleo que justamente de um setor do Estado que já tem muito poder institucional um poder muito grande e que pode inclusive justamente se a Defensoria Pública tiver um órgão assim pode ser direcionado para atender interesses que são legítimos eu não estou questionando a legitimidade mas muitas das vezes podem fazer parte desse esquema de autoproteção que se dá entre agências do sistema de justiça criminal e que nós temos uma série de estudos deputada Lenin e deputada Bia que comprovam uma por exemplo no caso de violação de direitos humanos por exemplo em relação a questão de arbitrariedade de agentes públicos que os órgãos muitas vezes os seus membros uns apoiam a iniciativa dos outros em detrimento muitas vezes de atender as demandas dos cidadãos quer dizer é preciso ter um pouco de atenção nisso daí e eu vou deputada Bia se a senhora me permitir eu vou colocar no chat da nossa da nossa reunião alguns estudos que mostram isso em relação a ações que envolvem ministério público polícia e poder judiciário de reforço institucional entre as várias agências obviamente que eu não quero generalizar aqui que fique claro né eu estou tratando de possibilidades e eu acho que nenhum de nós né doutora Ana Cláudia gostaríamos que a defensoria na sua ampliação de poderes e de funções ela viesse a mimetizar digamos assim alguns problemas que já existem no sistema de justiça criminal que faz com que as instituições se reforcem mutuamente muitas das vezes em detrimento dos interesses dos cidadãos então deputada Bia a senhora me perdoe se eu estou extrapolando um pouquinho o objetivo fundamental né mas como vossa excelência está tanto nessa comissão como em outras deputadas da Leninha também e se trata do mesmo assunto para encerrar eu quero manifestar todo o nosso apoio do conselho em relação a questão da ouvidoria pela sua importância pela participação da sociedade por tudo aquilo por exemplo que a Rosário já falou aqui o doutor Tobias já estava falando também e a Indira também já disse mas gostaria de chamar a atenção das senhoras deputadas em relação a esse outro pleito que pode ser um pouco complicado ainda mais haja visto a atenção da senhora e também da deputada obrigado eu agradeço a sua presença conosco quero te pedir se possível também me mande as considerações de modo que aquilo que nós tivermos condições nós já vamos propor uma alteração no projeto ele ainda passará pela comissão exatamente porque que nós estamos fazendo aqui na comissão de administração pública é porque é uma comissão de mérito desse projeto de lei então quando os projetos passam aqui na comissão eu tenho um compromisso de fazer o debate e tenho o compromisso de apresentar as alterações aqui quando o projeto retorna à comissão por ser uma comissão de mérito então vamos construir as proposições para ver naquilo que nós conseguimos avançar e elas serão apreciadas no início da próxima semana porque na próxima semana acredito que também teremos votação em plenário então eu te peço para nos encaminhar para que a gente já possa fazer as construções necessárias na sequência então eu vou convidar a Ana Cláudia da Silva Ana Cláudia defensora pública representante do coletivo de mulheres defensoras públicas de Minas Gerais defensora especializada em direitos humanos coletivos e socioambientais da defensoria pública de Minas Gerais Ana Cláudia é um prazer mais uma vez me encontrar com a senhora com todo o seu trabalho ao qual parabenizo e te passo a palavra para as considerações boa tarde deputada Beatriz é um prazer também revê-la na sua pessoa cumprimento a todos e a todas que estão aqui nessa mesa e também aos que estão nos assistindo é um debate sim muito importante e eu preciso antes de mais nada esclarecer que não estou falando em nome da instituição defensoria pública temos aqui o nosso representante nosso subdefensor geral e que com a devida qualificação falará sobre as questões mais pertinentes a questões administrativas represento nesta oportunidade um coletivo de mulheres defensoras que de alguma certa forma me indicou para participar do debate numa última reunião que tivemos com a sociedade civil e por essa razão fui convidada também para expressar essa vontade de um coletivo de mulheres defensoras públicas de ver concretizada essa obrigação legal de termos uma ouvidoria externa na defensoria de Minas Gerais vontade que eu acredito que seja vontade da própria defensoria pública como tem inclusive se manifestado o nosso defensor público geral e o nosso subdefensor aqui presente que me encaminharam também um recente ofício onde a razão pela qual a criação da ouvidoria externa da defensoria pública ainda não foi encaminhada nem junto com esses projetos de lei são razões de natureza legal especificamente essa LC 173 citada pela Maria do Rosário eu tenho algumas considerações a fazer especialmente também não só por achar que eu acho que nós estamos num caminho de diálogo e de construção de algo que vem em benefício de todos mas especificamente a ouvidoria externa da defensoria pública virá e virá para o crescimento da defensoria pública não temos dúvida em relação a isso acho que ninguém tem dúvida em relação a isso nós não podemos deixar de considerar esse status constitucional de uma instituição dentro do Estado democrático de direito que veio exatamente para dar voz voz e vez à sociedade civil então tudo aquilo que naquela mais de 30 anos atrás era esse anseio popular que veio substituir um regime autoritário que cerceava o direito das pessoas está ali também no artigo 134 pelo surgimento da defensoria pública e isso não tem como deixar de considerar que é essa relação com a sociedade civil é que é a mais importante na nossa atuação na nossa missão constitucional então a ouvidoria externa que é uma obrigação legal também é o que favorece essa relação com a sociedade civil e é a partir daí que nós vamos crescer não tenho dúvida em relação a isso e então é muito importante a audiência pública a discussão que a Assembleia coloca nesse momento e inclusive esta visão então os projetos de lei da defensoria pública que estão aí nessa casa com certeza absoluta foram objeto de análise e são necessários para o crescimento da defensoria pública eu não tenho dúvida em relação a necessidade de reestruturação dos cargos da forma que foi proposta nem da das compensações para dar capilaridade à atuação da própria defensoria pública mas sem a ouvidoria externa nada disso na minha opinião terá grande valia uma vez que é a ouvidoria externa que vai permitir esse canal e hoje a defensoria de Minas está sim atuando de forma deficitária na medida em que ainda não colocou em prática a ouvidoria externa e aqui sem querer substituir como eu disse a análise administrativa pretendo dizer que lendo inclusive a lei complementar 173 e as observações que ela faz em relação à criação de cargo eu não vejo obstáculo nenhum na criação da ouvidoria de Minas Gerais desde já especificamente porque essa lei fala em criação de cargo com que gere despesas e nós exatamente por causa da pandemia e a criação de um cargo não tem que gerar despesa imediata até mesmo se constar no projeto de lei na lei que for aprovada que ele só será implantado a partir do ano de 2022 isso já pode vir de uma vez eu sei que essa é vontade da casa eu sei que essa é vontade da defensoria pública então aqui faço um apelo um apelo inclusive a aqueles que estão hoje na administração da defensoria pública que analisem se não há uma possibilidade disso vir de uma forma também consensual e a gente resolva isso de uma vez a criação da ouvidoria do cargo de ouvidor da defensoria pública não tem que gerar despesa imediatamente e chama aqui atenção para mais um fato o artigo 65 parágrafo primeiro segundo lá daquela lei lá da questão fiscal que é citado nesse PLC 173 ele fala no seu inciso segundo que a criação do cargo não tem obstáculo aqueles obstáculos por ela estabelecidos desde que os recursos arrecadados sejam destinados ao combate à calamidade pública eu não tenho dúvida que a criação do cargo de ouvidor geral da defensoria pública de Minas Gerais irá sim inclusive favorecer o combate à calamidade pública atuando há tantos anos na defensoria pública com as causas coletivas atuando há tantos anos na defensoria pública com direitos humanos sou titular da terceira defensoria especializada em direitos humanos coletivos e socioambientais atuando junto às comunidades a maior parte das pessoas que estão aqui presentes me conhecem sabe desse trabalho junto à coletividade em âmbito estadual inclusive porque atuo junto aos conflitos agrários tenho certeza absoluta que a ouvidoria externa vai ser um canal que vai favorecer chegar ao conhecimento da defensoria pública onde está fazendo falta a defensoria pública quais são as demandas que nós precisamos atuar e de que forma a defensoria pública vai poder ser mais útil e eficaz na sua atuação institucional então ouvidoria é algo que vai favorecer ao combate à calamidade pública e esse especificamente esse é um dos detalhes da lei que fala que é possível criar mesmo em tempos de calamidade pública cargos que inclusive gerem despesas mas como eu disse nem isso é obstáculo então efetivamente eu entendo que nós chegamos nesse ponto e aí só para encerrar eu gostaria de dizer eu acho que é importante que a minha fala seja aqui qualificada como uma fala política de um coletivo que luta né também por e até internamente e para que dentro da nossa instituição que todas as instituições especificamente as do sistema de justiça elas combatam todo tipo de subalternidades quando eu falo subalternidades eu falo de machismo eu falo de racismo estrutural eu falo de tudo aquilo que é opressão né como eu costumo dizer aquele que se cala diante de qualquer opressão escolhe o lado do opressor nós não podemos ficar calados então é por justiça e igualdade de direitos que temos que ver que neste momento é muito relevante que esse debate sobre a criação da ouvidoria externa da defensoria de Minas Gerais seja a melhor forma de inclusive fazer com que a própria defensoria pública esteja adequada ao enfrentamento neste momento muito importante a garantia de direitos e ao próprio estado democrático de direitos estamos num momento muito sensível do ponto de vista político e nenhum de nós pode ouvidar de considerar a importância de se manifestar de forma bem clara a respeito dessas questões que são tão caras para nós como é a defesa do nosso estado democrático de direito porque fui citada tenho que só responder ao grandioso colega e parceiro também porque hoje é presidente do CONED Robson Sábio que essas questões todas nos preocupam e ouvidoria externa da defensoria pública de Minas Gerais é uma obrigação legal mas deveríamos ter ouvidoria externa no ministério público deveríamos ter ouvidoria externa em todas as polícias hoje nós temos que lutar sim por uma segurança pública cidadã por um estado democrático de direito e que para qualquer tipo de privilégio seja banido de uma vez por todas em nossa sociedade eu acho que é isso que nós todos esperamos aguardamos e tenho certeza absoluta que a própria defensoria pública irá ir na direção de também encontrar meios para criar o mais rápido possível a sua ouvidoria externa muito obrigada pelo convite e um abraço a todos aqueles que estão aqui e que também fazem parte de coletivos de luta que caminham nesse sentido de que eu disse por toda eliminação de opressão na nossa sociedade muito obrigada agradecimento é nosso Ana Cláudia nossa defensora pública e aqui representante do coletivo de mulheres defensoras públicas de Minas Gerais no caso dos demais órgãos Ana Cláudia eu que eu posso me comprometer é apresentar essa solicitação para votação aqui na comissão de administração pública encaminhando aos órgãos competentes a nosso posicionamento então nós apresentaremos o requerimento em reunião posterior da da comissão até porque hoje precisaria de quórum e a audiência também é a última etapa de uma reunião da comissão mas vou apresentá-lo de modo que nós possamos avançar nessas discussões passo para as considerações agora do Freijo Wander que é da comissão pastoral da terra mas antes me permita Freijo Wander parabenizado pelo trabalho de sempre e passo a palavra para as suas considerações muito obrigado deputada Beatriz boa tarde boa tarde a todos todas e todes então eu Freijo Wander Luiz Moreira agente pastoral e assessor da comissão pastoral da terra no estado de minas gerais quero rapidamente dar o meu testemunho aqui sobre a necessidade e a justeza da criação para ontem da ouvidoria externa da querida defensoria pública do estado de minas gerais deputada Beatriz eu acho que eu já estou junto com os advogados populares com a comissão pastoral da terra com os movimentos sociais na luta pela criação dessa ouvidoria externa da defensoria pública do estado de minas gerais há uns 10 anos e eu estou ficando indignado porque estou considerando que está se reproduzindo uma grande injustiça veja bem e aí nesses mais de 10 anos eu já participei de um monte de reuniões seminários congressos já ouvi em muitas oportunidades as e os ouvidoras externas de 14 estados e sou testemunha da beleza da maravilha do trabalho que as ouvidorias estão fazendo em 14 estados aonde já foram criadas estão fortalecendo as defensorias públicas estaduais estão ampliando o trabalho em quantidade e melhorando a qualidade da ação e da missão da defensoria pública nos estados então vou fazer referência aqui porque o povo de minas gerais tem que ficar sabendo olha a primeira defensoria pública que foi criada aliás a primeira ouvidoria externa da defensoria pública estadual criada foi no estado de são paulo criada há 15 anos atrás em 2006 já se passaram 15 anos e ainda não se criou a de minas gerais precisamos recordar que minas gerais muitas vezes a elite de minas os políticos os governadores se estufa o peito para dizer que o estado de minas é o terceiro maior estado do país tem um maior número de municípios a terceira maior população é o estado puxante do agronegócio e tudo tal e aí já se passaram 15 anos que se criou a primeira ouvidoria no estado de são paulo e não criou até aqui e mais já se criou ouvidoria externa na bahia e não criou em minas gerais já se criou ouvidoria externa no ceará e não se criou ainda em minas gerais já se criou ouvidoria externa no distrito federal e não se criou em minas gerais ainda já se criou ouvidoria externa na defensoria pública do maranhão e em minas gerais ainda não tem já se criou ouvidoria externa no estado do mato grosso e em minas gerais ainda não já se criou ouvidoria externa da defensoria pública do pará e em minas gerais ainda não criaram Já se criou ouvidoria externa no Paraná e em Minas Gerais ainda não. Já se criou na Paraíba, no Piauí e a ladainha grande aqui, se eu for citar os 14, né? Já se criou na Paraíba, no Piauí, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais não. Já se criou ouvidoria externa no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais não. Já se criou ouvidoria externa em Rondônia e em Minas Gerais não. Já se criou ouvidoria externa no estado de São Paulo, foi o primeiro, e em Minas Gerais não. Então, eu estou repetindo essa cantilena aqui, deputada Beatriz, porque nas ocupações, quando eu estou no meio do povo, eu falo assim, gente, nós estamos na luta para se criar ouvidoria externa da Defensoria Pública de Minas. Já tem 14 estados, ué, Fregevano, já tem 14 estados e não tem ainda em Minas Gerais, como é que pode o trem desse? Então, nos últimos 15 anos, todos os governadores que já passaram nos últimos 15 anos foram cúmplices dessa injustiça aí e continua a cumplicidade agora do governador Romeu Zema e a Assembleia Legislativa também continua cúmplice disso, né? E como a doutora Ana Cláudia, defensora pública da Defensoria Pública de Inmendados e Direitos Humanos, falou muito bem aqui, nós somos testemunha, se tivesse já ouvidoria externa na Defensoria Pública de Minas Gerais, o setor dos Direitos Humanos, da área de conflitos agrários, poderia estar fazendo um trabalho mil vezes melhor. A doutora Ana Cláudia, defensora que está aqui conosco, falou antes de mim, por exemplo, levou uma mesa e o ônibus da Defensoria e ficou plantado na ocupação da Andaralá, ouvindo o povo. Se tivesse um ouvidor, eu seria muito melhor. Então, eu acho que não tem mais nenhuma justificativa, não tem mais justificativa legal e tudo, não dá mais para continuar tolerando, né? Aí o povo fala assim, nossa, já passou da hora, mas antes tarde do que nunca. Então, eu estou pedindo, implorando, cobrando e reivindicando, pelo amor de Deus, governador Zema, presidente Agostinho Patros, 77 deputados e deputadas, o defensor público-geral Gério e todo mundo, vamos criar para ontem essa ouvidoria externa e mais, e que ela seja criada no meio dos movimentos sociais populares, né? Tem que ter critérios também no edital, que não pode ser simplesmente lá, representante da sociedade civil, igual tem uma ONG aí chamada Anda, né? Que anda há mais de 20 anos com as mineradoras e passam a ideia de que é defensora do meio ambiente. Então, tem que ser uma ouvidora, um ouvidor externo legítimo, que possa potencializar as lutas pelos direitos humanos fundamentais, luta pela terra, luta pelas moradias, luta para frear essa ganância sem fim das mineradoras, luta contra a homofobia, luta para reforçar a luta dos irmãos e irmãs de rua, de todo o povo que é discriminado. Eu tenho certeza absoluta que a defensoria pública vai ganhar muito. Termino dizendo aqui, ó, Minas Gerais só tem 680 defensores e defensoras, precisaria ter menos 5 mil, né? Das quase 300 comarcas em Minas, só em um terço tem defensor, né? Então, assim, ter uma ouvidoria externa significa ampliar as pernas, os braços e a voz e também a possibilidade para engrenar mais a atuação e a presença das defensoras que já fazem um trabalho fazendo limonada a partir de limão, né? Se multiplicando e aí encerro alertando aqui, porque a defensoras, tendo uma ouvidoria externa, por exemplo, vai contribuir muito para que a defensoria fortaleça a sua missão constitucional, que não pode continuar sendo, colocar como prioridade, ficar atendendo no varejo, os casos cível, de família e tal, e deixa só 2, 3, 4 defensoras da área de direitos humanos e coloca lá 30 na área cível. Está errado isso, tem que priorizar o atendimento às causas coletivas, às causas sociais. Então, que beleza ver aqui tantas pessoas de luta, guerreiras na luta. Obrigado e parabéns, deputada Beatriz, por ter convocado essa audiência aqui, deputada Leninha, e contamos, esperamos que ela possa. Eu estou sonhando com a hora e o dia que a gente vai fazer uma festa para comemorar a instalação da ouvidoria externa na querida Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Muito obrigada a todos e todas e todes. Deputada Beatriz, obrigado. Nós que agradecemos, Freijo Vander. Eu tive uma pedagoga numa das escolas que eu trabalhei, que ela sempre me dizia, vai dar certo. Se não deu certo, é porque ainda não terminou. E essa é a nossa luta. A gente vai lutando até que a gente conquista. Mas a festa é só depois da pandemia. Agora todo mundo continuar aí com todos os cuidados, porque não é uma gripezinha. Vamos passar agora para as considerações. O Thiago Alves, que é integrante da Coordenação Estadual do MAB, que é o Movimentos Atingidos por Barragem, aqui em Minas Gerais. Parabenizando o MAB pelo trabalho. Thiago, é um prazer revê-lo, mesmo que virtualmente. Com você a palavra, para que você traga as suas considerações. Quero antes registrar, para estar conosco, a presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, a deputada Andréia de Jesus, também conosco remotamente. Thiago, com você a palavra. Você precisa ativar o seu som. Sim, alguma falha aqui para mim? Boa tarde a todos e todas. Beatriz, Andréia de Jesus e Leninha, dos quais, com muita alegria, cumprimento os demais que estão na mesa e todos aqui que estão nos acompanhando. Estou falando aqui de Patim, a cidade atingida pelo crime da Samarco, da Vale e da BHP Birito, e é um caso, como muito diz a Ana Cláudia, um caso de calamidade, não é, Ana Cláudia? Daqui eu falo de uma situação de calamidade pública, de uma crise sanitária, de um processo permanente, profundo, de grande violação dos direitos humanos. E não só aqui, geograficamente, eu falo da Bacia do Rio Doce, mas falo também, como MAB, de um estado cercado por rompimentos de barragens, especialmente nós vimos mais recentemente da região de Brumadinho, e por uma região toda, em vários pontos do estado, ameaçados por rompimentos de barragens, tanto de água e, sobretudo, de mineração, sobretudo nessa região da Bacia do Piracicaba, que ali é toda a região de Barão de Cocais e Itabira, que qualquer tipo de rompimento cai no terceiro cicado e chega na cidade de Patinga, região metropolitana do Vale do Aço. Então, nós estamos falando aqui de uma calamidade sistêmica provocada pelas grandes empresas no estado de Minas Gerais, especialmente a Vale. Nesse sentido, nós reafirmamos a fala do Freijo Vander, reafirmamos a fala da Ana Cláudia, e todos os argumentos que reforçam da necessidade de fortalecer a missão institucional da Defensoria Pública e de fortalecer as condições políticas institucionais e estruturais para que a Defensoria faça o seu papel. Hoje, é com a presença de defensoras como a Carolina Morichita, que é a companheira nossa de trabalho no dia a dia, eu falo com ela todos os dias. Ela deve ficar assim, meu Deus, eu te abro de novo, cobrando alguma coisa, mas nós estamos aqui para reafirmar essa presença, que aqui eu cito o nome da Carolina, mas que tem outras pessoas que acompanham diferentes processos, e claro, inclusive a Ana Cláudia que está aqui conosco, nós queremos fortalecer o trabalho de vocês, desde o ponto de vista institucional, de ter essa estrutura que é garantida a partir de um orçamento, a partir de uma lei estadual, mas do ponto de vista do fortalecimento político da instituição no meio do povo. Nós somos testemunhas diárias de como que a presença da Defensoria Pública, na presença física, pessoal, do defensor ou da defensora, faz uma diferença imensa no processo de encorajamento do povo. Isso é fundamental. E, às vezes, com muito pouco, muito pouco, se fala muito de orçamentos, de valores que vão aumentar daqui e dali, eu não sei aqui de valores, o quanto que isso terá de impacto no orçamento do Estado, etc. E, claro, no orçamento da Defensoria Pública, mas eu, talvez, Beatriz, em algum momento, fazemos uma comparação de valores com a publicidade do governo Zema. O quanto o governo Zema tem gasto de publicidade, inclusive das suas falsas ações, o Estado de Minas Gerais. Talvez uma rápida comparação dessa natureza nos dê a dimensão de que o gasto não é tanto assim e que essa é uma desculpa para negar direitos novamente dos mineiros, especialmente daqueles que sofrem hoje de violação de direitos humanos. E, mesmo assim, mesmo comparando esses valores, eu tenho certeza, a presença da Defensoria Pública nesse diálogo com esses assistidos, que são, antes de assistir os sujeitos políticos da sua história, é barato. É monetariamente barato, porque eu presenciei a Defensora dentro de uma ocupação apresentando um processo impresso de 10 centavos cada cópia, 15 centavos. E as mulheres dessa ocupação pegavam o papel, elas ficaram tão felizes e tão encorajadas, tão empoderadas de ter esse documento em mãos. Foi isso que a Defensora fez ao pegar o carro e ir até a ocupação. Foi apenas isso. E isso encorajou com que essa ocupação, hoje, garantisse, por exemplo, a aprovação de uma lei municipal para regularizar parte das moradias. Isso aconteceu, está acontecendo na cidade de Tueta, uma pequena cidade atingida pela Vale, duas vezes, tanto pela barragem de Aimorés, quanto pelo crime da Samar. Veja, aqui eu estou dando um exemplo, muito singelo, e muito barato, muito barato, eu repito. O dinheiro não pode ser uma desculpa para negar esse direito fundamental. E aqui eu não vou repetir já os argumentos bem apresentados do Prejuvander, que são os nossos argumentos, do mesmo jeito, Ana Cláudia. E dizer que, além da presença de vocês que já caminham conosco, essa garantia desse braço institucional vai fortalecer a Defensoria. E nós estamos aqui, eu digo para os defensores e defensores, como é como atingido por barragem, é como dirigente do MAPE do Estado de Minas Gerais, tanto aos defensores que estão vendo agora ao vivo, como os que, porventura, vão receber esse vídeo em algum momento, que nós estamos em defesa da instituição no longo prazo. Nós queremos não criar qualquer tipo de ambiente de crítica sem autocrítica, de crítica sem proposta, de destabilização de qualquer natureza, porque eu imagino que alguns defensores e defensoras têm uma certa resistência, porque talvez não conhece o que o movimento social faz e quer fazer junto à Defensoria. Nós estamos dispostos a defender essa instituição no longo prazo, inclusive lutar com vocês para mais recursos para a Defensoria Pública. E, com certeza, a Auditoria, com esse instrumento garantido na estrutura da instituição, a partir de uma lei estadual, nos fornece condições de defendê-los. Estamos aqui para dialogar com cada um de vocês que estão nos assistindo e que acompanham o nosso trabalho. Vocês são parceiros da nossa luta, nós que estamos aqui vitimados e na luta dentro de uma calamidade provocada pela Vale, especialmente, pelas mineradoras e por muitas outras empresas. Dessa calamidade é que nós fazemos a luta, confiantes em tantos parceiros e hoje, claro, dando esse destaque para a Defensoria. Aqui agradeço à comissão, ao mandato da Beatriz Serqueira e, de forma muito especial, à RENAP e ao Fórum Justiça, que tem puxado esse debate já há muitos anos e tem a confiança e a parceria do MAVE. Muito obrigado a todos e a todas. Nós que agradecemos, Tiago, parabenizamos o MAVE pelo trabalho, sua autora de um requerimento de reunião especial para homenagear o MAVE. São 30 anos, Tiago, são 30 anos, que nós só não realizamos ainda em função das restrições da pandemia. Mas espero ver essa homenagem ser prestada ao MAVE aqui pela Assembleia Legislativa. Vou retornar a palavra, pessoal, para o Tobias, que teve um problema de áudio e já está resolvido, para que ele traga suas considerações. O Tobias Morato, que é da Coordenação da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia em Minas Gerais e da Associação dos Advogados Públicos. Tobias, com você a palavra. Boa tarde a todos, a todos, novamente. Gente, e agora? Vou tentar fazer uma fala breve aqui, bem complementar uma vez do pessoal. Nós não estamos te ouvindo, Tobias. Agora o áudio está fechado. Sim, boa tarde. Está me ouvindo? Sim, te ouvimos. Sim. Bom, boa tarde a todos e a todas. Peço desculpas pelas nossas falhas técnicas. Vou tentar fazer uma fala bem breve aqui, complementando o que já foi falado. Como bem ressaltou o Freijo Wander, um dado bem relevante para essa discussão é que, após mais de uma década da lei complementada 3.2 de 2009, que determinou a implementação de ouvidorias externas em todas as defensorias públicas do país, somente 14 estados da federação implementaram a ouvidoria. Especificamente sobre o estado de Minas Gerais, apesar do planejamento estratégico que a defensoria prevê a sua implementação até 2023, ainda não foram dados passos. Tobias, eu preciso te interromper? Eu preciso só entender um problema técnico, se é nosso, se é seu. Guarda só um minuto, está bem? Um minutinho. Agora está ok? Fala, conversa comigo, Tobias, um minuto só para a gente testar seu áudio. Tudo bem, deputado? Estão me ouvindo? Agora deu certo, gente? Agora sim. Não adianta, é importante que todos possam te ouvir. agora eu peço desculpas com essas dificuldades de conexão porque faz parte do processo remoto, mas então com você a palavra. Agora a gente te escuta. Bom, retomando então, como eu estava dizendo, esse dado relevante de que apenas 14 defensorias implementaram a ouvidoria externa. Sobre o caso de Minas Gerais, já tem no planejamento estratégico, inclusive, para a defensoria, a previsão para a implantação até 2023, mas ainda não foram dados passos significativos para a materialização desse objetivo. É importante a gente ressaltar também que a lei complementar 141 de 2016, que regulamenta a defensoria de Minas Gerais, prevê no parágrafo 7 do artigo 40e, o cargo de ouvidor geral, dependendo apenas da edição de lei específica para a sua criação, além, é claro, da necessidade da previsão orçamentária. Portanto, enquanto entidades que afirmam lá dos movimentos sociais, e aqui falamos pela BJB e também pela APD, que auxiliam nas demandas dos movimentos sociais, nós acreditamos que a ouvidoria externa é de grande importância para o aprimoramento do serviço da defensoria em demandas coletivas e também estruturais. É fundamental a gente reforçar a escutativa dos grupos atendidos pela instituição para permitir que a sociedade acompanhe a governança do acesso à justiça no Estado. A ouvidoria é uma ferramenta de democratização, de efetivação de direitos, de transparência e de efetividade da atuação da defensoria em suas mais variadas nuances, como crimes ambientais, o combate à violência, questões de raça e gênero, como bem demonstrado pela experiência das ouvidorias que já foram implementadas em outros estados. Frise que o modelo de ouvidorias externas inaugurou um novo paradigma para a defensoria ao redor do país. Embora ainda possam haver aperfeiçoamentos, representa um marco de fortalecimento daquela instituição, permitindo que ocorra uma real legitimação social e auxiliando no controle democrático da atuação da defensoria. A implantação da ouvidoria pública externa com legítimos representantes da sociedade civil garantirá que a defensoria pública não perca sua função social e popular, sendo possível que amplie cada vez mais sua capacidade de dar voz aos grupos historicamente marginalizados, assumindo protagonismo na defesa da parcela da população que é mais vulnerável. Assim, é possível que a atuação da defensoria esteja condizente com as legítimas expectativas sociais, contribuindo com a construção da cidadania e com a emancipação social da população. E aí, a BJD, juntamente com todos os movimentos sociais que se articulam em prol dessa demanda importantíssima para a população, apoia a construção de ouvidorias externas representativas da sociedade civil com a devida garantia de que haja uma legítima interlocução com grupos que são historicamente marginalizados, que merecem uma proteção especial do Estado. Assim, a instituição vai estar fortalecendo sua missão de ser expressão e instrumento do regime democrático ao promover os direitos humanos. Por fim, ressalta-se que a ouvidoria é pleiteada pelos movimentos sociais não é uma espécie de corrigidoria, uma vez que tem o papel de trazer a sociedade civil para fortalecer a defensoria e pode, além disso, servir de norte como experiência a ser copiada para as demais instituições que atuam no sistema de justiça do país, uma vez que as instituições só fazem sentido quando são instrumentos para o fortalecimento da democracia e assim para o cumprimento dos objetivos fundamentais da República, dentre eles, construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicando a pobreza, marginalização e reduzindo as desigualdades sociais e regionais. Então, me coloco aqui como pela BJTB favorável, como apoiador dessa luta, dessa importante luta, dessa importante demanda para os movimentos sociais e, consequentemente, para a população do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado a todas e a todos pela atenção. Nós que agradecemos sua presença e participação aqui conosco, parabenizando a BJTB, a Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia, pelo importantíssimo trabalho desenvolvido. Eu quero, antes de passar ao nosso próximo convidado a falar, que vai ser o William, registrar aqui a presença virtual que está acompanhando na nossa audiência pública, o presidente da Associação dos Servidores de Atividades Meio da Defensoria Pública de Minas Gerais, Adalto Quaresma de Juiz de Fora. Muito obrigada pela presença, pelo acompanhamento virtual. Passo agora as considerações para o William Fernandes, presidente do Colégio Nacional de Ouvidores e ouvidor-geral da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Agradeço por estar conosco nessa audiência e passo ao senhor a palavra para as suas considerações. Boa tarde, deputada. Me escuta bem? Me escuta bem? Boa tarde a todas, todos e todes. Eu quero agradecer em primeiro lugar o convite que foi feito, deputada, ao Conselho Nacional de Ouvidorias de Defensoria Públicas, o órgão que eu represento nesse momento, nessa mesa virtual. Para nós é uma honra. Queria agradecer também em seu nome e cumprimentar a todos os parlamentares que integram essa Comissão de Administração Pública, mas todos em seu nome, que é a deputada autora do requerimento desta sessão. Queria dizer que é importantíssimo o momento em que essa reunião é realizada. Neste mês de junho que se encerrou, nós estamos comemorando 15 anos, Frei Gilvander, 15 anos da instalação da primeira ouvidoria externa nas Defensorias Públicas do Brasil, que foi a ouvidoria aqui em São Paulo, órgão que eu tive a honra de dirigir de 2006 a 2010, quando este órgão foi implementado. E também queria dizer que me sinto muito honrado também de estar mais uma vez em Minas Gerais. A primeira vez que estive em Minas Gerais foi em 2009 e também para debater justamente esse tema que era a implementação das ouvidorias, da ouvidoria externa na Defensoria Pública de Minas Gerais. Aquele momento era um momento muito diferente do momento atual. Nós estávamos ainda num momento embrionário da implementação das ouvidorias externas, mas creio que nós estamos a pouquíssimos passos da implementação da ouvidoria em Minas Gerais. Também cumprimento aqui a sociedade civil, mas notadamente dois parceiros estratégicos para as ouvidorias e em especial para o Conselho Nacional, que é a RENAP em Minas Gerais e também o Fórum Justiça, que são parceiros do Conselho Nacional de Ouvidorias. Da nossa parte, nós gostaríamos de dizer que a implementação das ouvidorias está entre as principais agendas políticas do Conselho Nacional de Ouvidorias. Aliás, o Conselho nasceu com o seu principal foco estimular a criação de ouvidorias. Isso porque nós entendemos que as defensorias públicas são órgãos estratégicos para o movimento social. Sem defensoria pública, os grupos e segmentos sociais mais vulneráveis da sociedade ficam sem justiça. Nós estamos falando de mulheres vítimas de violência doméstica, a população em situação de rua, as pessoas custodiadas pelo Estado, povos e comunidades tradicionais, idosos e pessoas com deficiência, além, obviamente, das pessoas que são vítimas do próprio Estado, pessoas que sofrem violência estatal. Todos esses segmentos demandam um órgão especializado. Nós não estamos falando de um escritório de advocacia que promove demandas judiciais. nós estamos falando de um órgão completamente estruturado e vocacionado para entender e representar esses segmentos sociais nos mais diversos espaços, aí incluído o judiciário, mas não somente o judiciário. É uma instituição para nós que tem muitas atribuições e muitas prerrogativas que para nós são importantes, como a possibilidade de atuação em ações coletivas, a possibilidade de promover conciliação extrajudicial, educação em direitos, enfim, além da sua própria estrutura que permite chegar até os organismos internacionais de proteção e defesa dos direitos humanos. Nessa linha, o nosso receituário não é o receituário de uma instituição que seja uma instituição similar às demais instituições do sistema de justiça, o nosso receituário é que seja uma instituição também aberta à participação social e aberta ao controle social. Uma instituição que não reflita o patrimonialismo brasileiro, o patrimonialismo que várias das nossas instituições reproduzem ainda nos dias de hoje. Para nós, as ouvidorias externas cumprem bem com esse papel. A implementação das ouvidorias são muito fáceis. Nós estamos falando de um órgão que só depende de uma ação para a sua implementação. Sequer depende de uma lei que estruture completamente o funcionamento da ouvidoria. Só depende da criação de um cargo de ouvidor. Havendo a criação de um cargo de ouvidor, a Defensoria Pública está muito próxima da sua implementação. Aliás, a ouvidoria está muito próxima da sua implementação. Porque já existe uma lei federal que é a Lei 132 que desde 2009 obriga que todas as defensorias públicas implementem ouvidorias em seus estados. Nós estamos falando de mais de 10 anos da aprovação dessa lei, de mais de 10 anos que essa lei está em vigência e se somar aos tempos de debate que precederam a aprovação dessa lei, nós estamos falando seguramente de 15 anos. Portanto, está muito próximo e essa lei é autoaplicável. A única coisa que demandaria para a criação da ouvidoria no Estado de Minas Gerais seria a aprovação do cargo. E a esse respeito nós aderimos completamente à fala que já nos precedeu aqui, que é a fala da defensora Ana Cláudia, quando justificou e justificou muito bem o porquê que não há obstáculo jurídico à criação de um cargo. Queria ressaltar rapidamente, mas muito rapidamente, ganhos institucionais tanto para a sociedade quanto para a própria defensoria pública que a criação da ouvidoria externa possibilitaria. E não estou falando de tese, estou falando de algo que nós constatamos na prática, por exemplo, ganhos voltados à política de cotas, à expansão institucional, ao fortalecimento da defensoria como um todo, autonomia funcional, independência administrativa, tudo isso aconteceu em âmbito nacional com o apoio da sociedade. A criação das ouvidorias no âmbito das defensorias públicas impulsionaria e fortaleceria ainda mais estes diversos atores que têm se postado ao lado do fortalecimento institucional, como muito bem colocou o Tiago que me precedeu aqui na sua fala. Alguns pequenos exemplos concretos da atuação da ouvidoria. criação do núcleo de defesa da igualdade racial na defensoria pública de São Paulo, autoria da ouvidoria. Criação do núcleo de defesa dos direitos da mulher na defensoria pública de São Paulo, autoria da ouvidoria. Criação do núcleo especializado do idoso e pessoa com deficiência, autoria da ouvidoria. A necessidade de se pensar critérios objetivos para a expansão da defensoria pública de modo a atender aquilo que se pensa como colocar a defensoria pública efetivamente nos lugares onde realmente haja indicadores de vulnerabilidade sociais, autoria da ouvidoria da defensoria pública, implementação da política de prótese, autoria da ouvidoria e muitos outros assuntos. O mais recente que aconteceu hoje, na parte da manhã de hoje, as teses jurídicas da defensoria pública são aprovados em encontro de defensores. Pela primeira vez, a Defensoria Pública de São Paulo abriu também que a sociedade civil contribuísse com isso a partir das ouvidorias. Tivemos seis teses apresentadas por defensores. Tivemos 33 teses apresentadas pela sociedade civil. Relato esses fatos apenas para dizer o quanto abrir a defensoria pública por meio das ouvidorias têm um potencial enorme de qualificar ainda mais a atuação das defensorias públicas. Enfim, eu vou encerrar por aqui porque no meu controle de tempo eu já extrapolei o tempo, deputada, mas eu queria dizer há pequenos dilemas a serem vencidos na implementação das ouvidorias e para todos esses dilemas há uma resposta já encontrada por defensorias públicas de outros estados. Nós nos colocamos aqui à disposição enquanto Conselho Nacional de Ouvidorias que já sistematizou soluções para vencer pequenos obstáculos e terminamos exortando a criação da ouvidoria no estado de Minas Gerais e nos colocando mais uma vez à disposição para o que for necessário. Obrigado, deputada, por abrir esse espaço ao Conselho Nacional de Ouvidorias e parabéns pela iniciativa. William, nós que agradecemos a sua presença aqui conosco, muito obrigada, enriquece muito a nossa discussão e o nosso trabalho parlamentar. Eu passo agora para as considerações do Vinícius Alves, o Vinícius é articulador do Fórum Justiça. Vinícius, seja bem-vindo, agradeço a sua participação aqui conosco, e com você a palavra. Olá, deputada Beatriz Serqueira, eu gostaria de saber se eu estou sendo ouvido bem? Sim. Muito obrigado. Bom, eu primeiramente tenho que agradecer também a Maria do Rosário, ao William, à Fernanda e ao nosso querido companheiro do MAB, o Tiago Alves, também, pelo companheirismo, pela parceria, nesse grande esforço de mobilização O Fórum Justiça vem há 10 anos trabalhando nessa pauta, com ênfase no suporte e apoio aos movimentos sociais para a instalação das ouvidorias e também a discussão com os defensores e defensoras públicas sobre esse tema. E tantos outros, como litigância estratégica, ou seja, outras formas de acesso à justiça que sejam legitimamente proativos. e eu vou usar o meu tempo para não repetir o que já foi dito pelos meus colegas anteriores, o que eu endosso completamente, e trazer alguns pontos para a sensibilização dos próprios defensores e defensoras públicas que talvez estejam aqui e talvez vão ouvir essa discussão posteriormente. eu lembro muito bem que em 2019 no Congresso Nacional dos Defensores e Defensoras Públicas que ocorreu no Rio de Janeiro houve a presença ilustre do então ministro Dias Toffoli que era o presidente do STF na época e lá pelas tantas palavras dele talvez vocês possam recuperar até o vídeo ele diz algo muito sensível e a minha discussão é sensível porque ele diz assim que a defensoria ele tinha muito orgulho da defensoria pública porque era a instituição do sistema de justiça que não se perdeu e isso é muito importante de ser destacado ele estava querendo dizer creio eu interpretação minha que enquanto o Ministério Público o Judiciário e talvez esteja pensando um pouco na Lava Jato e outras outras grandes operações tiveram um lado um lado um lado um pouco difícil obscuro problemático a defensoria pública se manteve enquanto instituição íntegra na defesa dos direitos do cidadão isso tem a ver com o que a gente está discutindo que é política judicial que é o corporativismo que é a ideologia é a cabeça a forma de pensar desses atores dentro do sistema de justiça que tem a ver com as suas prerrogativas funcionais tem a ver com a capacidade de mobilizar poder ao redor das suas instituições e a gente fez uma pesquisa interessante uma autoria minha sobre modelos de crescimento institucional da defensoria pública o caso foi sobre o Rio de Janeiro mas chegamos a uma conclusão que se aplica talvez à defensoria pública de Minas e ao Brasil inteiro e esse é um ponto importante a defensoria pública é a última é a prima feia do sistema de justiça começa pequena com salários baixos e tem uma demanda enorme de crescimento institucional de reconhecimento funcional frente à magistratura e ao ministério público e isso é legítimo a certa monta as defensorias públicas nas suas disputas internas por quem vai ser o defensor geral qual é o grupo cuja ideia vai ser dominante nessa defensoria pública eles talvez se dividam em dois são dois grandes modelos de crescimento institucional um modelo corporativo que vende a defensoria pública um pouco para o governo do estado vai dizer olha a gente não vai bater muito a gente não vai pressionar o estado a gente não vai entrar com grandes ações a gente não vai fazer grande litigância estratégica e tudo mais mas em troca a gente quer o reconhecimento pelo estado da nossa paridade salarial funcional com o ministério público e a magistratura a gente viu isso acontecer no rio de janeiro há cerca de uma década atrás o menos e existe um outro modelo que é um modelo que não é esse corporativismo exagerado mas é um corporativismo moderado que entende que o crescimento institucional está é proporcional à entrega do serviço e ao mesmo tempo então ele não faz uma aliança com o governo do estado ele faz uma aliança com a sociedade ele produz resultados para essa sociedade e traz essa sociedade como esteio estofo para garantir o crescimento institucional é um outro modelo e é um modelo muito mais republicano que permite que a defensoria pública se pense além dos freios que a institucionalidade tradicional coloca para essa instituição então eu eu trago aqui um pouco essa esse debate sensível para os defensores e defensores públicos que nos escutam para que pensem qual é o modelo de instituição e a ouvidoria externa ela é um elo importante nessa cadeia as defensorias públicas que adotam o modelo republicano de crescimento institucional adotaram a ouvidoria externa isso é muito importante daí eu faço um outro ponto que é o ponto dos recursos a alocação de recursos e despesas e que é um ponto sensível que estamos trabalhando aqui nós temos que entender que a ouvidoria ao permitir ao quebrar um corporativismo exagerado ela permite uma alocação a eficiente dos recursos institucionais para responder a demandas coletivas ou seja ela racionaliza os recursos da instituição ela torna mais eficiente os recursos financeiros e pessoais dessa instituição ao ouvir quais são as demandas e como se deve enfrentar essas demandas para ter a melhor efetividade ou seja são demandas coletivas são demandas de grande monta que dá respostas para muitas pessoas com menos recursos então não é possível pensar a ouvidoria como algo que que some gastos ela racionaliza e diminui torna mais eficientes os gastos ao longo do tempo isso é muito importante isso é muito importante portanto a gente tem que entender que essa que a defensoria pública de minas gerais está atrasada nessa discussão e está perdendo uma grande oportunidade de crescer de romper armarras corporativas e de se aliar com o movimento social para crescer ainda mais está presente aqui nesta audiência a prova de quanto a força popular pode junto ao legislativo garantir recursos e crescimentos para essa defensoria pública foi assim no Rio de Janeiro foi assim em São Paulo foi assim na Bahia é assim no Ceará e por aí vai meu último ponto é o seguinte esta esse modelo de crescimento institucional viabilizado pela ouvidoria ele tem que ser baseado na produção de confiança e aí eu exorto aqui a atenção um pouco do doutor Heitor Valdez o processo eleitoral para a ouvidoria externa ela precisa ser precisa ser de verdade integrar os movimentos sociais nesse processo um processo que limite a participação onde a própria defensoria tenha o controle de quem participa e quem não participa de maneira discricionária e pouco transparente não cumpre o seu papel eu estou pensando um pouco mais à frente e faço também a proposta aqui de que o Conselho Superior aprovada lei o Conselho Superior da Defensoria Pública inicie imediatamente o processo eleitoral ou debate sobre o processo eleitoral para que já no ano que vem quando a lei que limita o gasto orçamentário não esteja mais em vigor esse ouvidor ou ouvidora possa tomar posse imediatamente e daí dar início ao seu mandato e não esperar o final desta lei porque o processo eleitoral pode vir antes então fica aqui essa proposta para vocês agradeço muito a presença aqui e também o Fórum Justiça está à disposição para futuros futuros debates muito obrigado eu que agradeço Vinícius por você estar aqui conosco acho que esse é um debate importantíssimo para ser feito na Comissão de Administração Pública porque a gente precisa pensar exatamente a estrutura das instituições e essa estrutura passa pela Comissão e se nós não conseguimos alargar o debate como você trouxe fica algo meramente administrativo corporativo e desvinculado das necessidades da população mineira então eu agradeço muito estou muito é muito contente da realização dessa audiência com toda essa participação porque eu acho que nós estamos saindo mais fortalecidos desse processo com a realização dessa audiência e com a escuta eu passo agora para as considerações do Fernando Fernando que está aqui presente conosco ele é presidente da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos de Minas Gerais ele está aqui conosco foi nessa semana semana passada que nós também participamos de uma outra audiência aqui também porque é uma é uma prática nossa fazer esse processo e audiência quando a gente faz reunião de mandato a população não tem a condição de acompanhar exceto aqueles que estão mais no dia a dia do mandato e a audiência pública ela é o melhor mecanismo para orientar a nossa atuação parlamentar por isso eu a acho tão importante e sou tão defensora desse instrumento do parlamento então Fernando eu quero agradecê-lo mais uma vez pela presença conosco de passar a palavra para as suas considerações boa tarde boa tarde a todas e a todos cumprimentando a deputada Beatriz Serqueira solicitante desta audiência pública e também as deputadas Leninha e Andréia de Jesus que nos acompanham virtualmente eu antecipadamente deputado eu gostaria de dizer que eu não poderia deixar de vir presencialmente dada a relevância dessa discussão que foi inserida aqui no trazida pelos projetos de lei complementar 79 de 2018 e 52 de 2021 tocante a estrutura organizatória da defensoria pública justamente porque desde a edição da lei complementar federal número 132 de 2009 que alterou a nossa lei orgânica nacional a lei complementar 80 de 94 com a inserção da ouvidoria no texto da lei como um órgão auxiliar da administração superior das defensorias públicas tanto no âmbito federal por meio da defensoria pública da União quanto das defensorias nos estados e no distrito federal que a associação das defensoras e dos defensores públicos de minas gerais vem defendendo a instalação da ouvidoria externa da defensoria pública de minas gerais por entender por entender de minas externa externa chamando a atenção para a expressão externa formada a partir de uma escolha de representantes de entidades da sociedade civil contribuindo de forma mais efetiva para a concretização dessa missão constitucional da defensoria pública de ser expressão instrumento democrático de direito e de promoção de direitos humanos defesa de direitos individuais e coletivos aos que se encontram em situação de vulnerabilidade social econômica e mesmo situação fática como por exemplo as inúmeras situações na área de saúde que a gente tem enfrentado nesse período de pandemia em que muitas vezes o indivíduo ou as coletividades não é nem pelo fato de não de não estarem na condição de necessitados do ponto de vista econômico mas por uma situação fática como por exemplo ter acesso a imunização os torna da condição de vulneráveis e daí a importância do aprimoramento dessas questões a necessidade de estruturação da da defensoria pública como bem foi dito anteriormente salvo engano pelo Frei Juvan e outros mais é uma necessidade até para fazer frente aos demais órgãos do poder que se encontram em situação de hipertrofia institucional institucional notadamente os órgãos do sistema de justiça a defensoria assume nesse aspecto deputada Bia a condição de poder contra majoritário para fazer frente a essas instituições que com o passar do tempo foram se robustecendo e se estruturando e tendo uma contrapartida um reconhecimento por parte do Estado de forma que elas ficaram tão fortes que aquela instituição que tem por missão constitucional fazer a defesa do indivíduo frente ao Estado se vê em situação de extremo desequilíbrio tanto do ponto de vista estrutural leia-se questões orçamentárias como até mesmo pela presença nas comarcas impedindo em muitas delas o acesso do cidadão à justiça principalmente daquilo que não tem meios para custear os seus direitos e as suas defesas aqui em Minas Gerais a situação é bastante delicada das 296 comarcas do Estado de Minas Gerais a Defensoria Pública só está presente em 110 representa 37% a Associação dos Defensores produziu um diagnóstico no qual faz todo esse levantamento pelo Estado e que faremos a entrega desse material para vossas excelências no retorno das atividades parlamentares do segundo semestre para demonstrar realmente essa necessidade de estruturação na qual a própria ouvidoria se insere como um aliado no aprimoramento e no engrandecimento da Defensoria Pública para que ela possa cumprir o seu mistério de levar justiça e dignidade da pessoa humana a todos os indivíduos e não só que o direito de acesso à justiça em resumo direito a ter direitos seja um privilégio das classes mais abastardas e a Defensoria Pública num resumo muito sintético e muito popular ela está empenhada em fazer com que o cidadão carente o cidadão desvalido que é sempre o último da fila que é o esquecido que está sempre lá atrás está sempre no final da escala de prioridades seja trazido para o primeiro lugar da fila e foi isso que norteou o nosso trabalho principalmente nas ações que a gente tem atuado e posso aqui citar com muita tranquilidade a atuação no caso de Brumadinho em que a Defensoria Pública deu uma resposta rápida e efetiva ao trabalho aos atingidos de Brumadinho mediante a intermediação dos acordos individualizados que proporcionaram ressarcimento efetivo e digno a todas aquelas pessoas que foram atingidas e que não guardavam vínculos jurídicos trabalhistas com a empresa Vale enfim a ouvidoria é salutar é importante é necessária até para que a Defensoria possa fazer a sua autoanálise e realmente enxergar em que pontos ela precisa avançar precisa evoluir precisa se aprimorar para bem representar o seu papel constitucional precisamos do apoio precisamos fazer essa autocrítica e que com certeza irá nos alçar deputada a um patamar ainda mais elevado no quesito de reconhecimento público pela nossa atuação as várias pesquisas de opinião pública que vem sendo feita por entidades ligadas ao sistema de justiça reiteradamente tem demonstrado que a instituição defensoria pública é reconhecida como a principal e mais importante instituição na avaliação dos ouvidos então com essas breves considerações eu mais uma vez reitero e agradeço o convite para participar desta audiência pública e nos colocar à disposição desta casa e da sociedade para avançar nesse debate que é sim muito construtivo para a nossa instituição muito obrigado Fernando nós que agradecemos sua presença e participação sempre uma presença e parceira importante aqui nas nossas discussões eu passo agora para as considerações do Nicolas Macedo o Nicolas que é subdefensor público da Defensoria Pública de Minas Gerais Nicolas agradecemos também a sua presença participação aqui conosco e te passo a palavra para as suas considerações senhora me ouve deputada sim eu escuto obrigado boa tarde então a todas e a todos eu quero cumprimentar a assembleia na pessoa da excelentíssima senhora deputada Beatriz Serqueira que eu agradeço pessoalmente pelo convite agradeço em nome do doutor Gera em nome da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais a pessoa também de quem cumprimento as parlamentares e os parlamentares que estão aqui conosco e também nos ouvindo e nos vendo eu cumprimento peço licença deputada para cumprimentar todas as defensoras e todos os defensores públicos e também peço licença ao doutor Fernando Marteleto para fazer esse cumprimento na pessoa da doutora Ana Cláudia Alexandre que é uma defensora aguerrida na luta diária pelos direitos humanos que nos representa muito bem enquanto defensoria pública ela sabe a admiração que eu tenho pelo trabalho dela então é sempre um orgulho e uma honra ter a doutora Ana Cláudia à frente dessa participação da defensoria pública frente aos movimentos e às questões sociais eu cumprimento a todas as representantes e a todos os representantes dos movimentos organizações coletivos populares conselhos ao doutor William presidente do conselho nacional de defensoria todos os que nos escutam todas e todos que nos escutam diante de tudo que foi dito eu acho que cabe a minha aqui trazer a visão institucional da defensoria pública do estado de Minas Gerais sobre a temática das ouvidorias agradeço e preciso registrar que fiquei muito feliz e satisfeito em escutar o reconhecimento de cada um e cada uma das pessoas que me antecederam pelo trabalho que é prestado pela defensoria pública eu posso dizer para os senhores e para as senhoras que os defensores e defensoras mineiros eles lutam muito o trabalho é árduo e é demasiado hoje somos em Minas Gerais 672 defensores públicos para fazer frente a toda a demanda do estado de Minas Gerais mais do que ser a voz nós precisamos dar voz e para dar voz a gente precisa ouvir nós não conseguimos dar voz sem que a gente ouça e eu acho e acredito que esse é o grande papel da ouvidoria é trazer para dentro da defensoria pública essa voz que muitas vezes não é ouvida que muitas vezes é calada e que muitas vezes os defensores e as defensores no exercício do seu trabalho não conseguem também ter acesso ou receber essa voz as demandas que a defensoria pública atende são do conhecimento dos senhores elas são plurais um exemplo trouxe aqui o Robson sobre a inovação trazida pelo pacote anticrime Robson foi fruto da derrubada do veto presidencial isso no início foi vetado pelo seu presidente da república o congresso derrubou o veto e entra em vigor um novo artigo no código de processo penal mas justamente essa pluralidade de ações e de atuações é que nos leva a tramitar tanto o projeto 52 que é um projeto de lei complementar recente que justamente prevê a possibilidade ou possibilita que a defensoria do estado de Minas Gerais faça frente a demandas extraordinárias e eu cito aqui alguns exemplos plantões de custódia no final de semana as audiências de custódia acontecem ininterruptamente no estado todo o processo judicial eletrônico não sei se é do conhecimento dos senhores só em processo judicial eletrônico no PJE do Tribunal de Justiça a Defensoria de Minas tem 4 bilhões de processos em andamento e isso eu não estou contando os processos de execução penal que tramitam o CEU nem muito menos os processos criminais que ainda são físicos iniciam o processo de digitalização e justamente para fazer frente a essa demanda extraordinária é que a Defensoria propôs para tramitação legislativa do projeto 52 e também buscamos o projeto 78 PLC 78 que foi de uma gestão anterior a esta que está aqui a gestão do Dr. Gério que prevê a criação do diário eletrônico e o Samir da Segov está aí também é uma demanda que precisamos a Defensoria resolver junto ao Poder Executivo em relação ao nosso diário eletrônico porque a lei 19.429 de 2011 de Minas Gerais ela foi omissa quanto a possibilidade da Defensoria ter o seu diário eletrônico então hoje a gente ainda faz a publicação no Minas Gerais mas sobre o assunto da ouvidoria que é o que nos traz aqui a Defensoria primeiro que eu adianto já na sessão de hoje do Conselho Superior como a senhora Maria do Rosário mencionou ela foi informada tanto pela Defensoria Pública Geral quanto pelo próprio Conselho Superior e na sessão de hoje aquela minuta Maria do Rosário ela foi aprovada então amanhã será publicada a deliberação 180 de 2021 no Diário Oficial do Minas Gerais que contém o procedimento para a escolha do ouvidor para a formação da lista triplice para a escolha do ouvidor geral da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais o Conselho Superior é sensível a solicitações é o segundo manifesto a resposta que a senhora recebeu foi inclusive assinada por mim no exercício da Defensoria Geral naquele momento eu preciso registrar para os senhores e para as senhoras que a lei complementar 141 de 2016 que foi a primeira lei de iniciativa de um defensor geral ela foi logo em seguida a emenda constitucional 80 que deu à Defensoria a iniciativa de suas próprias leis naquele momento ela se seguia a um um pouco depois do momento em que o Estado de Minas Gerais ele ultrapassava o seu limite prudencial então naquele momento de encaminhamento da lei 141 de 2016 havia uma vedação pela lei de responsabilidade fiscal da criação de cargos tanto que na parte específica da ouvidoria houve a menção específica de que o cargo do ouvidor seria criado por lei especial e nesta gestão agora e neste momento que nós estamos eu respeito e agradeço a manifestação da doutora Ana Cláudia e aproveito a oportunidade porque eu acho que aqui também é o momento do gestor trazer as suas dificuldades e eu tenho certeza que a partir dessa audiência pública nós poderemos superar as dificuldades que nós encontramos com relação a aplicação da lei 173 tanto do ponto de vista interno da defensoria pública da análise interna das limitações trazidas quanto a análises externas eu cito a advocacia geral do Estado a consultoria da Assembleia Legislativa o Supremo Tribunal Federal que decidiu recentemente algumas ADIs relativas à própria lei 173 mas eu tenho certeza e o que me cabe dizer é que esta gestão eu pessoalmente doutor Gério estamos abertos e também esperamos conseguir compor um cenário jurídico e hoje eu preciso registrar que a única limitação que nós temos é interpretação jurídica mas eu volto a dizer que as interpretações que nós tivemos até então do ponto de vista da gestão institucional elas elas nos travam no sentido da criação desse cargo mesmo após a criação do provimento de cargos que não seja para reposição de aposentadorias ou exonerações esse é o texto da lei 173 mas por outro lado eu acredito que essa seja realmente a oportunidade para que a defensoria junto com essa com a Assembleia junto com os movimentos coletivos e toda toda a massa de movimentos sociais caminhem juntos para a criação da ouvidoria com relação à importância da ouvidoria eu conversei pessoalmente com o William escrevi até no ofício que encaminhei a Renate e também cito aqui a ouvidoria é objeto de um dos projetos do nosso planejamento estratégico projeto 18 do nosso planejamento estratégico e a inexecução desse projeto é nele pela assessoria estratégica justificada pela existência do óbice jurídico da lei complementar 173 então se nós conseguimos superar os óbices jurídicos da parte da gestão da defensoria pública não há nenhum tipo de óbice à criação do cargo ao provimento do cargo na forma como hoje foi estabelecido pelo nosso Conselho Superior reconhecendo de fato a importância e o instrumento da ouvidoria para que a defensoria seja de fato voz para que ela também dê voz às pessoas que precisam ou que eventualmente estejam impossibilitadas de manifestar eu reitero aqui que não é um problema orçamentário não é um problema de captação de recursos ou de destinação de recursos para outra área não é um problema de posição institucional desta gestão é na forma como o doutor Fernando disse a defensoria precisa e também aguarda o momento de implantação da sua ouvidoria externa em que pese o atraso e é óbvio que houve um atraso registrado por todas as pessoas então eu agradeço a deputada Beatriz pela sensibilidade de trazer a discussão não só os dois projetos da defensoria pública porque e aí do ponto de vista da gestão institucional e na esteira do que a doutora Ana Cláudia falou os projetos são essenciais para que a defensoria de Minas num cenário de 600 membros para fazer frente a tantas demandas consiga atender as situações extraordinárias e da mesma forma a realocação dos cargos do anexo da carreira eles são necessários também para que a carreira se oxigene e não haja um travamento da carreira além da criação do diário eletrônico que inclusive reduz custo e gasto orçamentário da defensoria então e junto com a discussão dos projetos uma pauta tão importante tão cara tanto para a instituição quanto para a assembleia quanto para os senhores e para as senhoras e eu tenho certeza também que o momento hoje ele é adequado os defensores e as defensoras que antigamente poderiam até fazer algum tipo de mau entendimento a respeito da ouvidoria hoje isso não mais acontece eu tenho certeza que há sim condições internas para que a gente promova a instalação da ouvidoria e eu tenho certeza que a instalação da ouvidoria de Minas muito rapidamente vai estar entre os exemplos exitosos que nós temos no país a exemplo do próprio William que é o presidente da ouvidoria do estado de São Paulo reconhecida nacionalmente como uma excelente ouvidoria tanto em prol do cidadão paulista quanto em prol da instituição e já para encerrar deputada pedindo desculpas pelo excesso de fala é exatamente isso que nós esperamos da ouvidoria que de mãos dadas nós consigamos não só ser a voz e dar voz à população mas que a defensoria também consiga encontrar o seu lugar que ainda é um lugar atrás um pé atrás de instituições e carreiras mais sedimentadas e isso realmente promove um trave da nossa atuação poderíamos atuar em tantos outros casos iguais ao de Brumadinho que é uma atuação exitosa da defensoria pública mas infelizmente a limitação orçamentária a limitação de membros a limitação estrutural da defensoria e falo aqui especificamente de Minas ainda nos impede mas eu acho que o diálogo está aberto e vamos tentar construir um caminho para que seja possível permaneço aqui à disposição não só na subdefensoria pública geral mas como defensor público sou titular em Betim estou aqui à disposição dos senhores e das senhoras mais uma vez agradeço a oportunidade de falar deputada e a oportunidade de trazer aqui alguns argumentos e algumas colocações em nome da defesa do Estado de Minas Gerais muito obrigado Nicolas nós que agradecemos a presença aqui conosco a sua participação eu ter feito essa audiência aqui na comissão é muito muito importante porque nós teremos a oportunidade então de ela está fortalecendo né já o nosso compromisso de apresentar uma emenda ao projeto de lei que está projeto de lei que está em tramitação aqui na casa e se não me falha a memória passará em segundo turno aqui pela comissão de administração pública só reforço então a nossa luta de modo que nós tenhamos um avanço em todos os debates que foram trazidos aqui por todos os convidados e pelas convidadas na sequência então agradecendo muito o Nicolas conosco muito obrigada passo para as considerações o Samir Carvalho que é subsecretário da subsecretaria de articulação institucional da secretaria de estado de governo que aqui representa o secretário de estado de governo né Igor Eto Samir agradeço a sua presença agradeço também pela metodologia né que nós fizemos que é uma metodologia da escuta tanto nossa do poder legislativo quanto do poder executivo sempre e acho que foi muito relevante esse processo em que nós pudemos aqui por duas horas termos condições de fazer a escuta dos nossos convidados e convidadas que acho que muito enriqueceram e fortaleceram a nossa luta aqui no parlamento então te passo para as considerações e na sequência para a presidenta da comissão de direitos humanos da assembleia que nos acompanha nessa audiência deputada Andréia de Jesus Samir com você a palavra boa tarde deputada Beatriz a senhora consegue me ouvir bem sim todos os convidados conseguem tudo bem obrigado deputada em primeiro lugar queria cumprimentar a senhora cumprimentar deputada Andréia de Jesus cumprimentar deputada Leninha agradecer muito a participação a senhora acompanha eu acompanho o trabalho na verdade da assembleia legislativa a senhora conhece um pouco da nossa atividade é um prazer muito grande poder participar desse tipo de discussão na assembleia legislativa que as pessoas muitas vezes pensam que a casa legislativa é lugar somente de legislar mas muito antes disso é o parlamento é lugar de parlar discutir é lugar de formulação debate políticas públicas e valorizo muito muito esse tipo de atividade valorizamos todos na secretaria de estado de governo por isso agradeço em nome do secretário Igor a presença aqui queria aproveitar também para parabenizar doutor Nicolas pedir para parabenizar também o doutor Gério pelo excelente trabalho que ambos têm desenvolvido à frente da defensoria pública do estado e fazer das palavras do doutor Nicolas as minhas com relação a doutora Ana Cláudia em nome de quem cumprimento todos os demais participantes doutora Ana Cláudia que tive o prazer de trabalhar com a senhora há mais ou menos uns 10, 9 anos quando estávamos lá eu estava na secretaria de estado de defesa social a senhora já estava aí na defensoria pública foi um prazer muito grande e minha fala vai ser muito breve deputada porque esse é um desde a edição da emenda da constituição 45 depois de fortalecida pela emenda da constituição número 80 a defensoria pública ela veio galgando aquilo que é necessário para a nossa sociedade que é essa construção dessa autonomia e a gente que pelo poder executivo respeita muito a autonomia dos poderes a gente está acompanhando a tramitação tanto do projeto de lei complementar 79 de 2018 que trata das publicações oficiais e altera alguns cargos quanto ao projeto de lei complementar número 52 e respeitando bastante o trabalho de discussão e debate do poder legislativo que é quem compete a esse tipo de análise então o nosso trabalho mesmo foi muito de acompanhar foi uma discussão muito, muito rica agradeço ter participado nome de e poder ouvir entender a importância das ouvidorias das defensorias e colocar aqui em nome do poder executivo a disposição para aquilo que tiver ao alcance do poder executivo no que diz respeito a consolidação desse trabalho acho que a nossa só cabe aguardar a etapa do poder executivo do processo legislativo e basicamente isso deputado eu queria mesmo muito agradecer agradecer bastante e nos colocar aqui à disposição em nome da secretaria de estado de governo em nome do poder executivo do estado muito obrigada da comissão de direitos humanos da comissão de educação e agora está aqui presidindo essa importante audiência Beatriz de fato fiquei muito feliz quando eu vi no site da assembleia essa construção de trazer de volta para essa casa esse debate que há anos a gente vem acompanhando eu digo eu digo aqui das minhas mais velhas Vilma Reis que é uma grande inspiradora que foi ouvidora na Bahia e ela por diversas vezes trouxe esse debate para Minas Gerais seja na RENAP ou em outros grupos de advogados populares porque a gente já percebe o quanto é importante esse outro instrumento de fortalecimento da defensoria mas mais do que isso fortalecer aqueles que são assistidos pela defensoria nós que estamos há anos acompanhando as ocupações humanas a gente sabe a parceria profunda dos defensores públicos na construção de tese no acompanhamento dos conflitos na orientação e a gente já percebe que vários defensores de direitos humanos e seus territórios já fazem esse papel então nós precisamos sim trazer esse debate encontrar onde que está a fragilidade porque a gente não conseguiu ainda garantir que as defensorias do Estado de Minas Gerais tenham ouvidoria que tenham ouvidor externo como parte da sociedade participando do papel da defensoria e mais do que isso ampliando o que ela já faz nos territórios então eu entrei ouvi atentamente boa parte das falas entrei como o Frei Gilvanda estava falando e há anos a gente vem observando que o papel da sociedade civil no acompanhamento das instituições só tem fortalecido fortalecido o nosso povo que precisa muito do papel da defensoria mas também desse reconhecimento dos profissionais então cumprimento todos os defensores os colegas que estão aqui a doutora Ana Cláudia que é outra inspiração para a gente de força de resistência que nos ensina e que se permite ou fazer escuta nos territórios e dizer que estão aqui também como parlamentar e faremos o que for necessário ponte comigo para que a gente consiga garantir e efetivar o que a gente já constrói há anos fora da institucionalidade agora dentro da institucionalidade institucionalizar o papel do ouvidor externo que é mais do que necessário nesse estado diante das várias dos vários conflitos fundiários que ainda está presente no nosso estado obrigada deputada e me coloca aqui à disposição obrigada deputada nossa presidenta da comissão de direitos humanos da assembleia adoro falar isso André é presidenta da comissão de direitos humanos da assembleia legislativa não é pouca coisa esse processo de luta e de ocupação do espaço de representatividade muito me orgulha e me representa muito o trabalho de vossa excelência eu vou passar para uma consideração final da Maria do Rosário que continua conosco e na sequência eu vou finalizar a nossa audiência que acho que os encaminhamentos estão bem feitos na perspectiva inicial do objetivo desta audiência Maria do Rosário por favor para sua consideração final obrigada deputada Beatriz vocês estão me ouvindo bem gente sim final de dia então assim dizer dessa tarde foi histórica nesse processo de luta de construção pela implementação da ouvidoria externa fiquei muito feliz aqui eu acredito que essa notícia vai chegar muito bem-vinda para o povo que espera por ela e na verdade eu queria colocar uma proposta diante da informação apresentada pelo doutor Nicolas a quem agradeço por trazer para nós esse retorno já havia encaminhado para a RENAP por e-mail tanto a proposta do procedimento 045 elaborado pela relatoria do doutor Baldez quanto o retorno ao nosso requerimento manifesto com alguns pedidos de informação que a gente fez diante da notícia de que esse procedimento será publicado amanhã doutor Nicolas a gente fez uma avaliação prévia mas seria muito interessante se a gente conseguisse dar uma olhada com mais pessoas do corpo que está compondo essa articulação que como eu disse aqui nós já estamos com mais de 80 movimentos e organizações mas tem eu diria que um núcleo duro duro de pessoas e organizações com o conselho superior de ouvidorias que de repente seria interessante dar um prazo de dois ou três dias a gente pode fazer um tempo mais ágil para uma avaliação esse procedimento ele garante o que a sociedade está esperando a gente viu que usou um modelo bacana já com o acúmulo de experiências mas para a gente está aqui discutindo a democratização do processo então o meu requerimento é nesse sentido se é possível não publicar amanhã e a gente sair dessa audiência com o encaminhamento de dar uma avaliada e se a sociedade civil gostaria de apresentar alguma proposição mínima que esteja e aí eu não sei se precisa passar novamente pelo conselho superior mas eu acho bem importante isso no momento que a gente está vivendo considerando que a gente tem tempo porque a lei a criação do cargo ainda está em curso é isso que eu gostaria de requerer eu acho bem importante para garantir essa democratização do processo ok agradeço Maria Rosário foi feita aí uma consideração queria saber tem mais algum convidado que queira fazer considerações finais em coisa de um dois minutos antes que eu possa encerrar a nossa audiência podemos encaminhar então alguém pediu o Nicolás por favor Nicolás obrigado deputada só fiquei aflito aqui para não deixar a Maria do Rosário sem resposta na verdade existe um procedimento regimental no conselho superior a proposta que foi encaminhada a senhora ela foi aprovada hoje já está na imprensa oficial e será publicada da manhã mas obviamente as normativas do conselho são atualizáveis sempre que necessário então é óbvio que se houver a necessidade ou se precisarmos atualizar a normativa ela entra de volta na pauta do conselho desde que qualquer conselheiro a apresente então como a senhora já tem contato com alguns conselheiros doutor Heitor sempre sensível a essa causa fique aí à vontade sempre para procurar eventual atualização que se fizer necessário estamos abertos também a reavaliar a normativa obrigado deputada nós que agradecemos então bem acho que essa audiência foi extrema relevância para todos nós não apenas da da comissão de administração pública mas assembleia legislativa eu acho que a gente conseguiu trazer um debate sobre a defensoria sobre a necessidade da escuta participação popular controle social que muito engrandeceu as discussões aqui da administração pública porque essa comissão tem a tarefa de fazer essa escuta e esses debates também por aqui passam muitos projetos porque é uma comissão de mérito da casa e portanto é fundamental que nós aqui na comissão de administração pública aprendamos a aprofundar as discussões para que elas não sejam para que elas não passem aqui projetos importantes sem que a gente consiga fazer devido a aprofundamento por isso eu tenho tido o zelo de propor audiências públicas quando projetos de mérito passam aqui que demandam exatamente essa escuta e essa participação tem sido uma metodologia de trabalho parlamentar nossa vocês desculpem as palavras porque professora eu vou falar metodologia dinâmica só não a gente fez os combinados aqui antes da reunião começar que é uma coisa própria de professora fazer aí o combinado antes do início das atividades mas em síntese é isso trazer para o parlamento a forma de trabalho de professora eu acho que ajuda o parlamento no caso mas então eu quero agradecer ao Samir Carvalho da subsecretaria subsecretário da subsecretaria de articulação institucional da secretaria de estado quero registrar que o secretário Igor Eto nos enviou uma correspondência agradecendo o convite para participar da audiência na comissão de administração pública e nos informou que em razão de conflitos de agenda não seria possível a sua participação na audiência mas por se tratar de oportunidade única e para que não percamos nas palavras dele a possibilidade de ouvir as contribuições dos ilustres convidados e parlamentares presentes gostaria de indicar como meu representante o senhor Samir Carvalho Moisés subsecretário de articulação institucional que aqui participou conosco agradeço então ao secretário pela diferença de justificar e de sua impossibilidade mas trazer aqui um representante do governo do estado que acho que foi muito importante para essa para a nossa audiência agradecer a Ana Cláudia da Silva defensora pública e representante da coletiva de mulheres defensoras públicas de Minas Gerais ao Fernando Marteleto aqui ao meu lado a minha esquerda presidente da associação das defensoras e dos defensores públicos de Minas Gerais agradecê-lo pela presença conosco William Fernandes presidente do colégio nacional de ouvidores e ouvidor geral da defensoria pública do estado de São Paulo o Robson Sávio Reis presidente do conselho estadual de defesa dos direitos humanos o Vinícius Alves articulador do fórum justiça Veijo Vander da comissão pastoral da terra de Minas Gerais Maria do Rosário de Oliveira advogada e representante da rede nacional de advogados populares Tobias Morato Teixeira da coordenação da associação brasileira e juristas pela democracia em Minas Gerais associação dos advogados públicos Tiago Alves da Silva integrante da coordenação estadual do movimento dos atingidos por barragem Nicolas Macedo subdefensor público da nossa defensoria pública de Minas Gerais e a Indira Xavier da coordenação do algo abenário militante do MLB que é o nosso movimento de luta nas vilas e favelas de Belo Horizonte quero muito agradecer a cada um que esteve conosco a quem nos acompanhou pela TV Assembleia e pelas redes da Assembleia Legislativa no sentido de fortalecermos aqui essa importante pauta já compromisso assumido de apresentarmos as devidas indicações nos projetos de lei em tramitação aqui na casa que foi o meu compromisso assumido através da Fernanda que trabalha conosco no nosso mandato e é da Associação Brasileira de Julistas pela Democracia tem esse meu compromisso que agora se torna público e colocando o nosso mandato à disposição e o nosso trabalho parlamentar aqui na nossa Assembleia Legislativa para pautas tão relevantes como a que vocês trouxeram e reafirmando também o meu compromisso de estar sempre construindo a nossa forma de atuação parlamentar através de um processo de escuta e de participação popular então muito obrigada a todas a todos que estiveram conosco a presidência informa que essa audiência poderá ser acessada no portal da Assembleia Legislativa assim como as apresentações que tenham ocorrido os requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos selecionando-se a comissão o dia e a hora da reunião cumprida a finalidade da reunião eu tomo a liberdade de convidar todos que estão nos acompanhando amanhã às 9h30 na Comissão de Educação Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa nós teremos um debate sobre os impactos do retorno presencial das aulas na onda vermelha conforme e determinado pelo governo do estado com a participação de profissionais infectologistas famílias para que nós entendamos a realidade através das pessoas que a estão vivendo a melhor forma da gente entender o que está acontecendo é escutando quem está vivendo essa realidade e às 14h aqui na Comissão de Administração Pública nós faremos um debate sobre a importância da aprovação do Congresso Nacional do projeto de lei sobre o piso da enfermagem e qual é o nosso papel enquanto Assembleia Legislativa nessa luta A presidência agradece a presença dos parlamentares e tiveram conosco a presidenta da Comissão de Direitos Humanos deputada Andréa de Jesus a vice-presidenta da Comissão deputada Leninha a quem agradecemos pela parceria de sempre determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos e encerra os trabalhos